Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza, Felipe da Playline trazendo mais um vídeo aí pra vocês. E pessoal, hoje eu estou com mais um Playstation 3, modelo super slim aqui na minha bancada, tá? E esse Playstation 3, galera, ele tá com um defeito, é, podemos dizer, bem comum, né? Nesse modelo de Playstation 3, até no modelo 3000 também. Bem, acontece bastante, é o defeito da manete não reconhecer sem fio, somente com fio, ó. Tô com a manete aqui já plugada, essa manete tá com defeito em relação de ficar mexendo sozinho, mas só pra vocês entenderem o defeito, ó. Tá vendo? Tá conectada, a manete tá funcionando. Essa manete tá com defeito, tá galera? Mas, tá vendo? Ela tá conectada. Mas, quando eu tiro o cabo, ó, pronto, a manete não consegue sincronizar com o videogame sem fio. Ela não reconhece mais o videogame. Somente com fio. Deixa eu conectar aqui novamente. Prontinho. Prontinho. Ó. Ela até demora a reconhecer, ó. Até ficar insistindo. Reconheceu. Viu? Aí, quando eu tiro o fio, controle e desconecta. Tá, galera? Esse defeito acontece bastante nesse modelo Super Slim, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que ocasiona esse defeito, tá bom? Eu vou desmontar o aparelho e já vou trazer a placa desmontada aqui na bancada pra estar mostrando melhor pra vocês aí. Bom, galera, já toquei com a placa desmontada do PS3, tá? Eu vou fazer uma marquinha aqui pra vocês estarem acompanhando, pra vocês verem que se trata da mesma placa, tá? Prontinho. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Eu vou direto ao ponto, galera. Não vou enrolar muito aqui. Porque o causador desse defeito, né, é o módulozinho de Bluetooth do PlayStation 3, tá? Eu não sei te especificar direito, tá? Se é o módulo que dá defeito primeiro e depois o regulador ou se é o regulador e depois o módulo. Porque o que acontece aqui? Eu vou mostrar pra vocês aqui que a linha que alimenta esse módulo Bluetooth está em curto. Ou seja, esse aqui é um regulador de 1,8V. Entra 5V aqui e aqui passa o preço de fusível e alimenta esse regulador com 1,8V. Só que aqui essa linha de 1,8V está em curto. Ou seja, quando ele entra em curto, ele queima o regulador e queima o módulo Bluetooth também. Mas eu não sei te explicar quem é que entra em curto primeiro. Eu só sei que os dois entram em curto e queima. Sendo necessário fazer a troca do módulo e do regulador. Eu vou posicionar a câmera aqui pra estar mostrando pra vocês. A escala de continuidade, tá galera? Aterrar a ponteira negativa. E com a ponteira positiva, eu vou pegar em cima do fusível. Que sai desse regulador e era pra ter 1,8V aqui. Você vê a impedância no multímetro ali, tá muito baixa. Ou seja, essa linha aqui está em curto. O módulo Bluetooth e o regulador já queimou, tá? Eu vou alimentar essa placa aqui com o adaptador que eu tenho aqui pra poder ligar ela. Só pra vocês verem que não tem essa tensão de 1,8V ali. Pera aí galera. Deixa eu ligar aqui. Prontinho galera. Essa aqui é uma adaptação que eu fiz. Que eu uso a fonte de Xbox 360 pra alimentar a placa de PS3 pra fazer testes, né? Bom, deixa eu... Posicionar o multímetro aqui pra estar mostrando pra vocês. Acho que aqui dá pra vocês verem. Vou botar aqui na escala de tensão contínua. Vou aterrar minha ponteira negativa novamente. E aqui, ó. Na entrada do regulador, nesse capacitor aqui. Vocês vão ver que vai ter os 5V ali no multímetro. Observem ali. 5V, tá entrando em 5V. Ou seja, tá chegando a alimentação. Só que aqui na saída. Em cima desse fusível aqui, ó. Tá vendo? 0,200 milivolt ali, né? Ou seja, não tem tensão nenhuma. Esse regulador tá ruim. E o módulo também está ruim. Beleza galera? Esse é o causador do defeito da manete não funcionar sem fio, tá? E ele costuma apresentar um erro também quando você tenta atualizar. Quando ele tá com o módulo bluetooth e você tenta atualizar o aparelho. Geralmente ele garra numa tela. Dá um erro dando 8002 F1, F9, tá? Esse erro também é o módulo bluetooth ruim. Beleza galera? Eu vou tá fazendo a substituição dele. Eu já tenho aqui o novo. Mostro aqui pra vocês. Beleza? Eu vou tá substituindo esse módulo ali. Mostrando pra vocês. E substituindo também o regulador ali de 1,8 volt. Beleza galera? Eu vou posicionar a câmera aqui. De um jeito que fique melhor pra vocês visualizarem. Vou fazer melhor galera. Eu vou retirar. E vou mostrar o procedimento somente de colocando as peças novas pro vídeo. Não ficar muito longo. Beleza? Já retorna aí. Bom pessoal. Retornei aqui já com a placa com o módulo bluetooth removido. E o regulador também. Como vocês podem ver aqui. Está sem o regulador e sem o módulo. Tá? A placa é a mesma. E aqui está o módulo ruim. O regulador que eu tirei. Beleza galera? Agora eu vou tá colocando o novo. E tá mostrando aí pra vocês. Antes deixa eu... Não, eu vou medir depois. Depois que eu botar o módulo novo. Eu faço a ferição de novo com vocês aí. Tá? O módulo novo tá aqui. Eu botei até um ok aqui. Pra mim não confundir né? Com o velho. E o regulador ali também. Vou tá passando um fluxo aqui galera. Deixa eu... Tá posicionando a câmera aqui. De um jeito que dê pra vocês acompanhar também galera. Tchau. Tchau. Pronto pessoal O módulo já está Posicionado Tá E o Regulador também O módulo só sai um pouquinho do lugar aqui Deixa eu tentar ajeitar ele Não sai ou não galera A visão aqui não está muito legal Pela câmera Mas olhando aqui A olho nu está certinho Beleza Agora deixa eu posicionar a câmera aqui Para vocês estarem acompanhando o vídeo Deixa eu ver aqui um ângulo melhor Para vocês Tchau Prontinho galera Módulo soldado E regulador Também Peço desculpa Se a Se a câmera não ficou muito boa A filmagem Porque eu estava com uma mão só Segurando a câmera E com a outra mão Fazendo Movimentos circulares Com o soprador térmico Aqui Beleza Eu acho que ficou certinho Agora galera Vou esperar essa placa esfriar E vou estar fazendo a ferição Junto com vocês Para saber se o curto sumiu E se o regulador está conseguindo Entregar A voltagem de 1,8 ali Beleza Já retorna aí Depois que a placa esfriar Para a gente estar fazendo a ferição aí E fazer um teste final Para saber se resolveu Bom galera Já estou de volta aqui Com a placa já fria Tá A solda ficou perfeita Módulozinho Novo soldado E regulador também Agora vamos Fazer a ferição Para ver se o curto desapareceu Daquela parte ali Mostro aqui para vocês Ponteira negativa Aterrada E Em cima do fusível Aqui galera É isso aí Como vocês podem ver ali A impedância Está em 1386 Ou seja Curto desapareceu Tá Agora eu vou estar Plugando aqui Esse adaptador Que eu tenho aqui Para a gente ver Se está chegando ali 1,8 volt Vou botar aqui Meu motivo Na escala de tensão Galera Confere ali comigo Para ver se vai Se vai ter 1,8 Aqui vai ter que ter 5 Entra no 5 5 volt E lá no fusível Tem que ter 1,8 É isso aí galera 1,8 Certinho Beleza É bem provável Que já tenha funcionado Vou estar montando O console agora Para a gente Estar fazendo o teste Junto aí Para ver se resolveu Se vai reconhecer A manete sem fio Agora Eu já retorno Com o aparelho Montado Galera Bom pessoal Console Praticamente montado Tá Já está ligado Aqui Vamos ligar O aparelho Agora E testar Para saber Se funcionou Deixa eu mudar Aqui Para HDMI 2 Bom O console Já reconheceu Tá Tá ligado Vamos ver Se Se vai funcionar Bom Controle Já reconheceu Agora vamos ver Se ele vai manter Conectado Sem fio É isso aí galera Resolvido O problema aí Beleza Era só O módulo bluetooth E o regulador Do módulo ruim Beleza galera Deixa eu mostrar Aqui para vocês Reguladorzinho E o módulo Bom Se vocês gostaram Desse vídeo Esse foi o último Para vocês Eu pedi para vocês Estar deixando o like De vocês aí Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E ative o sininho Para vocês ficarem Por dentro De toda a novidade Beleza galera Um forte abraço E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Fui